Bom dia Consciência, aqui o repórter Taza, repórter da vida, da minha vida, da vida dos outros, da vida do que for. Reportar é um rapor, é uma transformação pessoal, para mim, para nós, para nós todos. E comunicação é algo que funciona. Comunicação não é comunhão, bacana é estar em comunhão. Agora, comunicação, muitas vezes, é mistério se faz. E comunicação com uma certa dose de oração, com uma certa dose de comunhão, eu acho que até junta os opostos, e a coisa se torna menos sindromática. Sindromática vem de síndrome. Mas, hoje me passa pela cabeça o seguinte, eu estive na rua, fui na feira, falei com o Francisco, meu amigo aqui perto, aqui no Brooklyn, em São Paulo. Tomamos um chá verde, maravilhoso, obrigado, Francisco. E eu vi o lastimável que se tornou a rua Texas, a rua onde fica a casa onde moro. Ontem, ontem, houve uma chuva copiosa, ontem, no fim da tarde, e em poucos minutos, questão de menos de meia hora, a nossa rua, a rua onde moro, a rua onde está a casa onde moro, tornou-se um rio, um rio marrom, de água barrenta, muito caudaloso, muito forte a correnteza, quando alguns carros, como um jipão que passou, eu tenho as fotografias até, vou colocar no YouTube, ou na Gmail, em algum lugar eu vou colocar essas fotos, na YouTube, acho que vai dar se eu fizer um vídeo a respeito disso, passou um jipão e passou muito rápido, medo da correnteza, talvez de qualquer motivo, então criou uma onda. O vizinho, a água foi dentro da casa dele, a nossa chegou a entrar minimamente na porta. Qual que é o ponto da gente estar conversando aqui? Eu ainda não trabalho para a Anvisa, mas eu estou conectado com a revista Reação Natural, alô gente, alô Ana Frota, alô pessoal, Carl Jr., alô turma do Jota Quest. Eu sou magrinho, tenho 58 quilos, sou diferente de um cara do conjunto, de um grupo de música, eu creio que foi o Jota Quest, creio que foi, não me lembro, não estou com a revista aqui na minha frente, mas alguém ali, ele é fortão, ele é grandão e ele consegue ir na rua e chamar a atenção das pessoas que estiverem varrendo a calçada com água. Potável nós temos cada vez menos água, muita gente está morrendo por causa de falta d'água. Na Paraíba, pouco tempo atrás, uma família, gente de uma família matou gente de outra família por causa de uma briga ligada à água. Quando você está com sede, isso que eu estava no ponto de ônibus outro dia, me passou pela cabeça, quando você está com sede, realmente é uma coisa dramática. Se você se sente ameaçado, todos os seus sensores, eu me lembro do Osho falando isso, todos os seus sensores vêm à tona quando você se sente em risco de vida, vida e morte. Aí o seu desejo, sua sede de viver vem ao máximo, sede de viver. Você vê que é sintomático, está falando em sede. Por que estou falando tudo isso? O rapaz do conjunto, ele consegue, como eu fiz com uma ou duas pessoas aqui perto, de tentar chamar a atenção, olha, nós temos cada vez menos água, não é legal você estar varrendo folhinha para a rua, para limpar a sua calçada. Só a sua. É a coisa social que nós temos do pronome possessivo. Meu carro, minha mulher, minha esposa, meu marido, meus filhos, meu avô, minha prima, minha sogra, meu cunhado, meu vizinho, esse que se dane. Sempre, né? Vizinho é o tipo do troço que... O Ramos aqui do lado até que não, né? Quer dizer, já é gente que veio de fora e está aqui, o clima já fica outro. Até está tocando na casa dos amigos lá que foi invadido de água, está tocando uma campainha, agora deflagrou a campainha, toca sozinha de vez em quando, o alarma, né? Não tem ninguém entrando e ele fica tocando. Acontece o seguinte, se você, meu amigo, se você, minha amiga, estiver me acompanhando, por gentileza, entende? Não varra folhinhas, não gaste água lavando seu canteiro, Claro que você vai dizer que isso é besteira. Se você pensar nas outras pessoas, você vai dizer, não, é, não pode gastar. Mas a nossa sociedade é esquizofrênica, é dividida. Por isso que existe... Eu compactuo com toda uma proposta, entende? De saneamento psicossocial. Até existem centros de atenção psicossocial ou de assistência psicossocial que são chamados de CAPS aqui em São Paulo, no Brasil. Em outros países relativamente adiantados, até mais adiantados, mais avançados do que o Brasil, isso também existe. E, então, seria legal, entende? Que cada um de nós se mancasse, entende? Que, em primeiro lugar, gastar muita água varrendo o seu quintal. Outro dia eu fui quase que aviltado aqui. Me chateia, entende? Jogar a conversa fora e tentar ser polido, entende? Com dois adolescentes, entende? Que são dois verdadeiros panacas, entende? Eles têm um problema de educação, entende? Que são obrigados a dizer sim, papai, sim, mamãe. Não, papai. Não, mamãe. Não faço... Sabe aquela coisa? Mas vizinhos e outras pessoas idosas, dane-se eles, entende? Em compensação. Você vê que é assim que a gente construiu a nossa sociedade. Então, por gentileza, vamos fazer o possível para não ficar lavando as nossas calçadas muito tempo, gastando água, principalmente varrendo folhinhas, entende? Flores, entende? Para a rua, porque vai cair no próximo bueiro. Além de gastar água, vai cair no próximo bueiro. Eu sei, entende? Que cada um de nós está se tornando cada vez mais vagabundo. Eu gosto de trabalhar. Não gosto é de ficar cumprindo o ordem. Você tem uma casa burguesa, uma casa usual, normal. Você vai contratar alguém para lavar a sua calçada. Você não vai lavar a sua calçada. É muito raro. Senão você vai até se divertir. Mas se você jogar... Sabe? Você não vai querer catar as folhinhas para jogar no lixo, porque dá muito trabalho. Você prefere jogar na rua. Mas vê se percebe. Isso vai cair. Eu dou três vivas. Tiro meu chapéu rapidinho. Para a prefeitura de São Paulo, que está colocando em todos os ônibus, entende? Não é o papo de economizar água, mas de não jogar lixo na rua. Mas não é só lixo. Entende? Folha de árvore, para mim, não é lixo. Flores de árvores, para mim, não é lixo. Galhos de árvores, para mim, não é lixo. Mas tem gente que vai varrer isso para a rua. E para o lado do vizinho. E não mais do que isso. Esse vizinho vai empurrar mais um pouco. Até chegar num ponto em que ninguém vai empurrar mais. Mas com a primeira chuva que cair, isso vai para o primeiro bueiro que ainda estiver funcionando. E tapa o bueiro. Consequência, um pouco mais lá para baixo, um quilômetro, perto do rio Pinheiros, se tiver gente morrendo, entende? Você é responsável. Cada um de nós é responsável. Buda dizia que só um Buda, não um budista, quase que escapou errado. Aqui você vê como é que é. Eu sou falho, como todo mundo. Não sou infalível. Então, o que eu estava falando? E se você varreu folhas da sua calçada na rua e vai entupir um bueiro, e a maioria dos bueiros do Brooklyn Paulista, avisem o Kassab ou a dona Marta ou quem tiver na prefeitura, que os bueiros do Brooklyn Paulista em São Paulo estão quase todos cheios de planta, cheios de lixo, cheios de dejetos, cheios de porcaria, cheios de plástico de Coca-Cola, jornal, entende? Folha, flor, fruto, lixo jogado ali, entope, rios caudalosos. Outro dia, uma mulher levou um escorregão, ela conseguiu se segurar, mas o bebê caiu no bueiro, porque o bueiro estava destampado. Sabe esses bueiros de rua? Estava destampado. Morreu ela, morreu o filho, está acabando o tempo, acabou, um abraço.